As ruas do Rio amanheceram quase sem ônibus, um presente de grego para o aniversário da cidade. Quem depende do transporte público passou parte do tempo assim, no telefone, ligando para o trabalho para avisar sobre o atraso inevitável. Tá complicado chegar no trabalho hoje aqui no Rio? Tá difícil, muito difícil o dia a dia. Vou pegar o ônibus para o recreio, não sei se tem greve, como está, não sei te dizer nada. Eu entendo o direito deles, como a gente quer aumento, todos querem aumento, eles também têm o direito deles, como aumenta a passagem e tudo. Mas também prejudicar a gente também não. Agora são nove horas da manhã, o horário em que a maioria das pessoas já chegou em seu local de trabalho. Mesmo assim, com a greve de ônibus, os terminais rodoviários da cidade estão assim, lotados. Nos pontos de embarque havia filas imensas e quando o ônibus passava, saía lotado. E como a espera foi longa, muitos buscaram formas de passar o tempo. Até o BRT, criado para ser um meio mais rápido e eficiente de transporte, deixou os passageiros na mão. Não estava passando nenhum BRT. Depois de um tempo, depois de uma hora e meia, começou a passar alguns e estava bem cheio assim, não estava não para entrar não. Os rodoviários exigem aumento salarial de 15% e fim da função dupla, em que o motorista também atua como cobrador. Eles também querem benefícios como vale alimentação, cesta básica e plano de saúde. De acordo com a prefeitura, barcas, trens e metrô tiveram aumento no efetivo para atender a maior demanda de passageiros. De acordo com a prefeitura, barcas, trens e metrôs.